e como que é a minha primeira vez aí abrindo caixas é boot box aqui no live servers mas daqui no orfim né irei pegar aqui minhas enranças de curtir eu deixei um pouquinho mas chegou as primeiras né caixinhas aqui no servidor que eu gira um supply pack né que pode vender tudo isso aqui né essas coisas é muitas coisas eu sei que é coisa boa coisa ruim não e nem então eu fico nesse nessa dúvida aí mas ele é pegar esse aqui 12 né use caixinhas aqui tranquilamente é o que já vem aqui sem isso em gira vai pé que vem uns cozinhos não colar perpendante vem relíquias então tá valendo aqui tá ligado vem umas coisinhas eu tô vendo que esse eu acho que a caixa ela é evoluindo né e agora gastou que a gastar dentro esse aqui o adena é gastar mais e em rança de cunha entendi tá fazendo isso bom não vou gastar mais que só uma vez em e aí vamos abrir a caixinha eu um veio aqui eu venho esse coletor e nanti e ser certo mas deixa o que aqui gastar nas instâncias lembrando tá rolando mais evento de xp né aqui ó dá 5% xp 5% e 5% xp tá ligado nos meus proféu Zinho então dá um boost maneiro aí para galera ocupar coisas tá rolando aqui coisa no craft né vai sempre olhar pegar né é que eu não sei né acho que é collection também algo assim é revente collection algo assim mas um suplazinhos aqui que vale a pena principalmente os meu pior né porque acabou os né os Runa de tp infinito né diário temporário e a gente só tá com um potinho verde aqui figura bom vamos abrir no dedo né as caixinhas de nosso pack minhas primeiras sem caixas aqui no servidor por fim vambora eu não sei o que que é coisa ruim coisa boa mas enfim e fica aí a curiosidade é isso aqui isso aqui aparência em geopag eu tô ligado que esses enge o pé que ele é para me juntar acho que 700 e a gente fazer e upgrade nele e ó vem um artefato ali em cima que eu tô vendo calma de outra forma e o meu isso coisa coisa é tá né antes é certo é ficar mais pra ver e tá melhorou E aí eu amo e você é muito item separado um do outro mano quantidade de item cara o que isso o meu amigo momento acelerar cidade aqui e ainda mais mais um artefato eu consigo tentar da copa onde o enganado o meu amigo e não vai aparecer nunca meu nome no bagulho se aparecer meu nome ali quer dizer que veio algo interessante e nem me explique ele abriu o anel sem querer a pedrinha o vixi não vai aparecer meu nome veio um artefato aqui três vou fazer um pano vou poder fazer um aqui para comprar um desenho e essa caixinha tá com nada comigo não apareceu uma vez meu nomezinho e a brincadeira bom eu não faço ideia para que que serve aqui não a gente descobre ó double click o que eu tinha sou Cristo Ah você quer para esse negócio ele ensou né e aí tem aqui aqui o pau peguei da Cid Bracelete basta ler também né eu tenho aqui ó cheirinho sou Cristo ou Apple fazer uns o pau de aqui depois né com isso aqui né Ah dá para fazer uma deninha que que legal hein dependendo abre uma relíquia ele que é de Armas e ele que é de Armas e vamos ver as relíquias que vem junto na caixa alto sumam tudo que é o Blau ó veio uma série ó e é uma ser a nossa que isso a relíquia complete Nossa completei collection de relíquia do nada não tô entendendo não tô entendendo é tudo e vamos agora tem esses enchante aqui né acho que é para pegar algum tiquete o artefato fragment bom vou poder fazer um compoundzinho né no minha no meu fragmento meu artefato quer dizer e qual que eu quero eu acho que eu quero esse aqui né misturou Power é a manhã que eu fatis não errado para variar e aí só preciso comprar vermelho né acho que o agulho tem que comprar o mesmo sabe para mais sorte se não me engano são três mesmo aqui e dois beleza beleza e aí 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 o atro olha só hein já boa eu para fazer um negocinho aqui tranquilinho o 20 mais bom e descobri e foi bom ou não essas caixa logo depois nas lives né mas enfim é isso Foi junto.